Esse mundo só dura um instante. Esse é um pensamento que pode ser usado para dizer que a morte e o pesar constituem o destino certo de todos aqueles que aqui venhem. Pois as suas alegrias se vão antes que sejam possuídas ou até mesmo apreendidas. Mas é também a ideia que não deixa nenhuma perceção falsa nos controlar ou representar mais do que uma nuvem passageira num céu eternamente sereno. E é essa serenidade que hoje buscamos, sem nuvens, óbvia e segura. Hoje buscamos o teu mundo santo, pois nós, teus filhos amorosos, perdemos o nosso caminho por algum tempo. Mas escutamos a tua voz e aprendemos exatamente o que fazer para sermos restituídos ao céu e à nossa verdadeira identidade. E hoje damos graças porque o mundo só dura um instante. Queremos ir além desse diminuto instante para a eternidade.